Tchau, tchau. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a Jundiaí. Solicitamos a todos que não se esqueçam de seus pretensos, localizados nos bagageiros acima das janelas. Pedimos a todos que aguardem liberação para o desembarque. A CPTM deseja aos senhores passageiros um excelente dia de passeio. Lembrando a todos que deverão se apresentar na plataforma de Jundiaí às 16 horas para o embarque com destino à Estação Luz. A composição do Expresso Turístico parte pontualmente às 16 horas e 30 minutos. Jundiaí ao Expresso Turístico parte pontualmente às 16 horas e às 16 horas. Jundiaí ao Expresso Turístico parte pontualmente às 16 horas e às 16 horas. Jundiaí ao Expresso Turístico parte pontualmente às 16 horas e às 16 horas. Jundiaí ao Expresso Turístico parte pontualmente às 16 horas. Jundiaí ao Expresso Turístico parte pontualmente às 16 horas. Jundiaí ao Expresso Turístico parte pontualmente à Estrat Viaquandra. Obrigado por assistir.